Israel devolveu os corpos de mais de 80 palestinos mortos em sua ofensiva militar na faixa de Gaza. O Ministério da Saúde palestina informou que os corpos serão examinados para determinar as causas das mortes e identificá-los antes de serem enterrados em uma vala comum. Israel não comentou ainda a devolução dos corpos. Enquanto isso, os bombardeios aéreos e de tanques israelenses continuaram em áreas para as quais Israel já havia emitido ordens de retirada. Até o momento, a campanha militar israelense em Gaza resultou na morte de pelo menos 39 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.